Nesse momento eu quero chamar pra cá uma pessoa que de drogado, de ladrão, de uma pessoa perdida hoje saqueia o inferno, tem uma igreja linda, cheia de jovens e tá pondo terror nas bocas de fumo que o aterrorizaram um dia. Vem pra cá com muita alegria então, pastor Ronaldo! Pastor Ronaldo, que bom rapaz te entrevistar aqui moço, você é pastor da comunidade cristã, recomeçar isso Que nome lindo rapaz, porque o meu pastor, pastor Márcio Valadão, um beijo pra ele sempre ensina pra gente que a vida é feita de recomeços e te chamar de pastor, que é um negócio meio assim há uns anos atrás isso dava um B.O. né? Dá, dá mais por causa do cabelo É mesmo? Você tinha um black palzão? Não, até esse cabelo arrepiado hoje, se fosse antes né? Então assim, hoje algumas pessoas, alguns lugares que a gente chega meio que assusta ainda mas também fazendo a vontade de Deus, né pastor? Que legal, você não foi sempre, como eu falei, esse pastor essa pessoa que é líder de uma comunidade cristã, você teve um início de vida assim você usou drogas, você praticou crimes, por que que você entrou nessa vida? Olha, começou tudo assim, acaba que a nossa família até então não era uma família estruturada, entende? Tinha meu pai não presente, fiquei muito tempo sem conversar com ele e eu creio que também isso afetou, ajudou muito na época e foi onde que eu comecei a aprontar mesmo, devido a eu morar perto de uma favela, duas ruas acima e eu fui crescendo com pessoas que começaram a seguir outro caminho, eu achava aquilo legal então eu comecei também a cair nessa vibe e tal, e começou tudo, sei lá, dar errado pra minha vida aí eu envolvi muito com roubo também, vi muitas pessoas morreram, muita família sofrendo, entende? Até mesmo em amigos, vi, vi Ou seja, a gente pode afirmar que você foi um produto do meio Do meio, sim Eu tô me lembrando aqui, Ronaldo, de um pai que falou pra mim eu descobri que o meu filho tava envolvido com drogas um pouquinho tarde ele já tava com uns 14, 15 anos a primeira atitude que eu tive muito louca foi mudar ele, mudar de bairro porque eu queria tanto vê-lo transformado que eu cortei o laço dele com aquelas pessoas pra ver se eu conseguia refazer, mas no caso você, você já tava nesse mundo essas pessoas já foram te apresentando aquilo ali como um estilo de vida legal você chegou a ir pra cadeia, você é preso? Já, até que ir pra cadeia não, mas pude ir acompanhando mesmo alguns amigos até em questão de visita, porque a gente tinha que ir, né, devido a parceria que a gente tinha eu acho que eu envolvi, acho que não, eu envolvi muito mesmo, foi no roubo de rádio eu comecei a interceptar rádios, roubado, né então comecei a ver um dinheiro, um dinheiro que entrava, mas no outro dia já não tinha mais então, acaba que assim, eu fui entrando e o dinheiro aí começa a vir, até mesmo questão desse mundo de orgia, de mulheres e que era assim, que era não, você tá no meio da bandidade, você tem moral no meio, né, das pessoas então eu fui envolvendo, envolvendo, até que um dia mesmo eu falei assim olha, Deus, eu não quero isso mais pra minha vida você chegou a quase morrer, chegou a ter, assim, situações de troca de tiro e overdose, alguma coisa assim não? já, já, eu fiquei 48 horas acordado, nesse dia nós tomamos sozinho eu cheguei a tomar duas caixas de cerveja, comecei a usar cocaína e no meio de pessoas, né, que estavam ali comigo também, aí correram comigo pro hospital aquela alucinação, alucinação toda, aquilo muito ruim aí eu comecei a ter consciência do que tava acontecendo comigo também aí eu fui vendo amigos morrendo, tinha que ir em velório, tomaram 17 tiros, 14 tiros aí eu comecei a ver minha mãe... eu tava já com 16, 16 pra 17 anos meu Deus do céu aí, tipo assim, aí, por volta de 18 anos, aí que eu comecei a aprofundar mesmo na situação aí que eu comecei a ganhar dinheiro com o rádio roubado e achando que tudo tava bem na minha vida entende? e seu pai, sua mãe, como é que era nessa situação? não, nessa época até então, a nossa família não era uma família muito unida, entende? mas aí depois, devido a conversão, aí a família começou a ficar unida mesmo e foi aonde eu comecei a conscientizar de tudo que tava acontecendo até onde eu tive um encontro real com o Senhor o que você falaria assim, que foi o fundo do poço? tentar tirar minha vida você tentou se matar? tentei por conta de tudo? ah, de tudo sabe, no meio de você estar, você estar perto de pessoas, mas dentro tá vazio quando você tá, às vezes, batendo de carrão, às vezes, ela sem camisa tá cheio de tatuagem com pessoas ferradas, armadas, né, e tal e aquilo ali, a princípio, ele é muito bom mas é algo que é do inferno mesmo é interessante isso que você tá falando aí porque eu tenho falado sempre aqui no programa o suicídio é a terceira maior causa de morte do jovem brasileiro a gente teve vários casos aí recentes o mais recente, do Rob William o grande ator norte-americano um comediante uma pessoa que trouxe alegria pra tantas pessoas e que, infelizmente, tirou a própria vida e, assim, quem poderia imaginar? então, muitas vezes, a pessoa hoje que tira a própria vida é alguém que também ninguém desconfia não de repente, foi e foi aconteceu e passou interessante, sabe o que é? que quando, hoje, né, graças a Deus eu, hoje sou um pastor e, até esses dias pra trás mesmo nós ganhamos uma pessoa pra Jesus e hoje também já é um pastor quero até mandar um abraço pra ele que é o Lecinho e esse camarada foi um cara, assim que, eu vi ele matando pessoas uma coisa que eu nunca mais vou esquecer quando ele chegou de frente à minha casa ele foi cobrar a droga de uma menina e ele chegou ferrado ele mais um pra matar a menina aí eu já vi na hora que eu vi a ele eu falei assim não, você não vai fazer isso vem cá chamei a mãe dela nós fomos ao banco pegamos dinheiro e ele não matou só que eu vi ele e falei assim olha, Deus tem um plano na sua vida e a gente andava junto eu nunca mais esqueço que ele falou assim Ronaldo, olha, deu certo pra você mas pra mim não eu sou vida louca só que aí hoje eu vejo assim ele ganhando vidas pra Jesus converteu 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 e lá no bairro Eldorado assim Deus tá sacudindo mesmo entende? é mesmo é um grande homem de Deus então eu vou falar desse sacode aqui que Deus tá fazendo você, na verdade não tem muitos anos assim, 20 anos você tem 8 anos que você tá caminhando com o Senhor que eu tô hoje pastoriano vai fazer 8 anos meu Deus do céu e igreja diz que igreja lá é por jovem 90% sim 90% jovens tem nosso culto à noite esse jovem não tá vindo do bueiro esse jovem tá vindo de algum lugar eu tô desconfiado que esse jovem tá vindo é da boca não, tá vindo da vida louca porque vida louca é isso que nós somos aqui porque a gente não toma nada não cheira nada não tá ferrado ao penor nós estamos só que nossa arma arrumada e a gente é mais feliz que quem tá bebendo fumando e alguma confusão muito mais isso é vida louca muito mais porque lá fora o camarada a alegria dele essa alegria que não é uma alegria verdadeira é que o cara quer roubar ele quer ter o dinheiro ele quer comprar o carro e ele acha que é feliz mas eu vou falar uma mentira que o diabo tá falando tá muito jovem que sabe o que eu tô dizendo assim pro jovem se você não der um rolê lá no mundo você pode até servir Jesus mas dá um rolêzinho com o cão com o capeta um tempo só pra você não só pra você não depois não virar um velho e falar assim nossa eu não fiz nada de doido eu não bebi eu não transei só que a pessoa faz isso depois que ela vem pra Jesus ela carrega as sequelas carrega as marcas né então eu tenho falado nos meus sermões que o testemunho dela é assim nasceu crente ficou velho crente casou crente arrumou uns crentinhos e morreu crente é igual isso aqui essa ovelhinha do senhor aqui mas não o diabo fala não eu tenho que dar uma desviada um jovem falou pra mim sabe o que? se eu não der uma desviada quando eu voltar pra igreja eles não me dão nem moral não deixam nem dar meu testemunho né eu acho que isso é uma mentira né não total uma mentira total inclusive a gente tava cuidando de um rapaz do Anderson e ele tava no tráfico e tal então eu levei ele pra morar dentro da igreja dentro da igreja? é dentro da igreja foi o terceiro que eu levei aí eu levei pra morar dentro da igreja e nós começamos a cuidar e ele era piloto de fuga de um pessoal aí e tal só que aí devido a esse rolezinho ele tava firme mas um dia ele foi dar rolezinho um rolezinho no local ele tomou 14 tiros Jesus Cristo então assim é igual o pastor acabou de falar esse negócio de dar um rolezinho a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes dentro da igreja a pessoa ah isso aqui tá um marasmo isso aqui tá ruim mas meu cara o culto mais desmaiado é melhor do que a boate mais badalada eu tô ficando doido Ronaldo? tá não pastor e uma coisa que eu vejo hoje assim jovens ou melhor adolescentes de 14 anos andando armado entende? e hoje a gente tem visto essas pessoas chegando na igreja e tendo um encontro real com o Senhor com Jesus com Jesus rapaz disse que um dia você pôs um cara dentro da igreja também e ele furtou o violão como é isso? olha o seguinte eu levei pra dentro da igreja rapaz o Alex levei o Alex e eu tinha ganhado um Takamine e eu tava aquele xodó né que eu não sou músico e tal aí beleza os meninos tá saindo até lágrima no olho aqui atrás só tem que falar aí ele foi pegou esse violão e sumiu com o violão aí eu cheguei e fui procurar na igreja trocou em duas pedras três aí eu virei e falei assim Alex cadê meu violão ele falou assim pastor nós temos que conversar e começou a esquivar e eu falei assim já viu o que que deu já já virou pedra aí beleza eu perguntei eu falei ele começou a chorar eu tenho que confessar eu deixei ele lá na favela eu falei então agora entra dentro do meu carro vamos lá buscar não pastor mas nós não podemos não podemos sim e aonde que foi e ele aonde que ele falou era o pessoal que eu conhecia aí já liguei eu cheguei lá nós chegamos aí o pessoal queria bater eu falei não vocês não vão bater nele não aí levei de novo eu falei assim Deus agora eu não põe ele dentro da igreja aí no caminho afora Deus falou assim daí ele achava de novo ô gente meu aí você sabe o que eu acho doido o povo fala que eu sou doido sabe o que é loucão mesmo é Deus acreditar em nós rapaz Deus acredita nos trengo a gente rapaz ele dá a segunda chance da terceira da quinta pastor e todas as vezes que vem uma pessoa desse tipo eu falava não vou dar oportunidade Deus sempre mostra o meu passado aí você revive se teve jeito pra minha vida tem jeito aí beleza aí o Alex ele morou um tempo ainda na igreja depois levei pra casa de recuperação poxa hoje o cara é obreiro numa casa de recuperação em São Paulo entende? aí passou de novo a experiência não foi tão boa pra alguns irmãos então foi gente mas Deus tá mandando nós temos que ir nessa aí depois eu trouxe um rapaz de de esplendor o Maicon aí eu levei ele ficou 45 dias morando dentro da igreja hoje também virou um obreiro um grande homem de Deus fala aqui pra mim qual que é o seu site contato pra pessoal poder tanto ir no culto quanto ajudar nesse trabalho porque eu sei que tem empresas tem gente que quer ajudar deixa o seu telefone olha meu telefone é 9124 031 é 031 9124 7356 9124 7356 que legal então tá aparecendo aí na tela agora as pessoas podem se envolver pode procurar pode vamos fazer uma oração aqui agora vamos todo mundo que ainda tem um filho um parente alguém nas drogas e vamos declarar Belo Horizonte o Brasil livre dessa epidemia de droga que tá acontecendo aí e pras igrejas acordar também e levantar pra falar e ajudar e acabar com as cracolândia em nome de Jesus faz essa oração em nome de Jesus nosso Deus Senhor nós te agradecemos por este dia sim por este culto aqui Senhor que está acontecendo é um culto Jesus então Deus em nome de Jesus nesse exato momento eu te peço que haja libertação libertação nos lares Deus em nome de Jesus por favor estamos aqui te pedindo ó Deus aquela família Deus que se encontra Senhor é triste agora com um filho talvez que tá ainda pro ponto de droga ó Deus Deus eu te peço que o Senhor liberta liberta em nome de Jesus Senhor e que essa mãe que só vive chorando como um dia a minha mãe chorava ó Deus mas hoje ela vive e glorifica a Deus pela minha libertação ó Deus faz isso com as mãos com os pais então Deus nós te agradecemos nessa tarde Senhor em nome de Jesus Senhor amém amém glória a Deus eu vou te liberar mas antes vou fazer pra você a pergunta mais louca pastor Ronaldo nunca é tarde pra quê? pra recomeçar pra comunidade cristã recomeçar nunca é tarde pra recomeçar Deus te abençoe demais obrigado por vir ao programa Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe